Sua meditação, 25 de maio, terça-feira, caminho errado, retorne, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas, 1 Pedro 2, verso 25. Nem todos os motoristas leem os sinais nas estradas, imagine o horror de dirigir na contramão em uma rodovia movimentada, isso não é algo incomum, por falta de atenção motoristas acabam sendo surpreendidos com o fluxo contrário rapidamente vindo em sua direção. Na vida espiritual, quando os sinais do Espírito Santo nos advertem sobre nossos caminhos ou descaminhos, qual é a nossa atitude? Nós nos arrependemos e damos meia volta ou nos mantemos em rota de colisão? Em geral, não é fácil voltar. Fazer isso implica uma apreciação, uma estimativa de opiniões e comportamentos prévios. Alguns acham a conversão relativamente simples, outros a acham difícil ou mesmo impossível. A conversão sempre tem um resultado prático. Por si mesmas, teorias não realizam a transformação. Quando damos meia volta, a vida muda. A pessoa convertida não continua deliberadamente em pecado, mas toma uma nova direção moral e ética. Converter-se a Cristo significa deixar os caminhos das próprias escolhas e aceitar a Deus e tais escolhas dele para nós. A pessoa convertida torna a sua vontade, a vontade de Deus. Volta-se da cegueira de seus caminhos para o Salvador. Não se concentra na velha vida, como se devesse lidar com ela, mas se concentra em Cristo Jesus. A conversão não é Deus forçando a sua vontade sobre nós, mas nosso retorno a Ele como um ato de livre vontade. Na linguagem figurada do livro do Apocalipse, o Cordeiro fica no Monte Sião. No sistema feudal da Idade Média, cada pessoa estava sujeita a um senhor. Os servos, por exemplo, curvavam diante do senhor do domínio feudal. Os senhores dos solares ou propriedades feudais serviam aos duques e condes. Estes, por sua vez, prestavam obediência ao rei, que hipoteticamente curvava-se diante de Deus. O senhor imediato de cada um o possuía completamente. Ele podia ordenar seus serviços, fazê-lo marchar para a batalha e mudar a sua condição social. Jesus, o senhor dos conservos, nos comanda na nova vida. Como as ovelhas das quais Pedro fala, nos convertemos ao único pastor, o único Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor. Quanto mais conhecermos a Deus, tanto mais elevado será nosso ideal de caráter e mais veemente o nosso anseio de refletir-lhe a imagem. Ellen White, O Maior Discurso de Cristo, página 19. Por Walter Scragge, 22 de junho de 1988. Tenham todos um bom dia. Tenham todos um bom dia.